A TV estatal da Venezuela mostrou imagens de dois homens que, segundo o governo, foram capturados após uma tentativa de invasão do país pelo mar. A dupla é americana. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que são dois membros da segurança do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os homens foram identificados como Luke Dimon, de 34 anos, e Aaron Barry, de 41. Não foram apresentadas provas para confirmar, como denunciou Maduro, que os dois integram a equipe de segurança de Trump. Após duas detenções no domingo, 13 pessoas foram detidas na segunda-feira, afirmou o presidente venezuelano. O Ministério Público da Venezuela acusou o opositor Juan Guaidó de contratar mercenários com recursos bloqueados do país pelos Estados Unidos para realizar a tentativa de invasão.